O sistema bancário brasileiro é um dos mais desenvolvidos do mundo em tempos tecnológicos, com serviços que não estão disponíveis nem nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, como sabemos, é trivial, pagar contas e transferir recursos de um banco para outros são operações praticamente instantâneas. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é o caso. Isso leva dias. E muita gente usando cheque ainda, etc. Isso não é apenas verdade em relação aos Estados Unidos, mas pagar contas no Brasil, transferir valores é mais simples e rápido do que na maioria dos países mais ricos. Isso nos leva de volta ao PIX. O PIX se popularizou e virou sinônimo de pagamento nas ruas. No ano passado, segundo dados do Banco Central, 144 milhões de brasileiros usaram o PIX. Isso independente dos números gerais mencionados pelo presidente. Se levarmos em conta que o número de pessoas com conta em banco no Brasil ainda é baixo, é um resultado extraordinário. Não tenho dúvida. O PIX torce mais brasileiros para o sistema. No ano passado, foram 71 milhões de novos clientes. Não tem hora de Peace. Não tem hora de limpar o mundo. Não tenho ainda. E partirsehen para não ter florido. Então, olva o ponto de tudo mesmo23 está chegando lá... Obrigado.